E já é Natal de novo! Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à minha casa. E eu acabei pensando hoje, falei, poxa, estão vendo o vídeo de eu montando a árvore de Natal do ano passado, por que não fazer outro hoje de novo? Então a gente vai começar a fazer a bagunça aqui em casa para ver onde que vai colocar a árvore de Natal, já que a gente mudou de casa e tem que ser um cenário diferente. Então vamos acompanhar aí o dia de hoje com a gente num daily vlog aqui de Natal. E daí pensando aqui no lugar para colocar a árvore, a gente vai colocar aqui do latinho, para quem já conhece a casa do tour da casa, a gente está aqui na sala de estar. Então a gente já tirou os enfeites, a gente tem essa tomadinha aqui. Então acho que ela vai ficar aqui, nesse cantinho aqui da sala. Então vamos começar a desembrulhar aqui. Vamos estar aqui para me ajudar. E aí 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 Essa é a parte mais chatinha de montada. Que é quando a gente vai abrindo as folhas e tem que abrir galhinho por galhinho. Parte que demora mais. Primeira camada a gente já conseguiu. Agora a gente vai para a segunda e tem as terceiras. Última camada. A gente acabou de abrir todos os galhinhos e agora a gente vai passar o pisca. Eu gosto de passar o pisca antes para depois colocar os enfeites. Pisca desenrolado. Pisca desenrolado. Bora lá colocar. E aí 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 Essa é a parte mais gostosa que é de colocar os enfeites e as bolinhas, aí logo logo a gente já termina. A CIDADE NO BRASIL A gente demorou aqui mais ou menos uma horinha pra montar, montei com a ajuda da minha mãe. E então essa foi a árvore de Natal, que não é nada diferente do ano passado, é a mesma. Só quis mostrar aqui em casa o cantinho que a gente colheu, né? Que agora o cenário é diferente. E me conta aqui embaixo como é que tá a árvore de Natal de vocês, as cores que vocês gostam de usar na decoração aí de Natal. Espero muito que vocês tenham um Feliz Natal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto